Olá! Mês de janeiro chegando ao fim. Como passou rápido, né gente? Outro dia mesmo era 1º de janeiro, agora já chegamos ao fim do mês. Mas é férias, verão, nada como fazer uma receita refrescante com frutas. Nós vamos fazer com banana, mas você pode fazer com a fruta de sua preferência que dá certo. Então a nossa receita de hoje é um lanche com frutas. Nós pegamos a banana e cortamos a ponta dela assim. Pode ser o tamanho que quiser, tá? Pegamos o palito de picolé e colocamos assim, devagar. Aí fica bem firme, olha. Cortamos outra também. Se a banana estiver muito madura, você coloca ela na geladeira antes de fazer isso, tá? Uns 10 minutos antes de fazer a receita, você coloca na geladeira a banana. Essa aqui está bem firme, por isso não precisou de colocar na geladeira agora. Aí gente, como é que fica, olha. Agora nós vamos levar o congelador, enquanto nós vamos derreter a cobertura de chocolate no banho-maria. Em uma panela pequena, nós colocamos a água para aquecer. E quando estiver aquecido, nós apagamos o fogo. Nós colocamos por cima aqui, uma panela maior, com a cobertura de chocolate dentro. Só o vapor que vai sair da panela de baixo, olha, vai derreter o chocolate. Nós colocamos a manteiga. Vamos esperar começar a derreter o chocolate, tá? Aí gente, já começou a derreter. Agora nós vamos ficar misturando aqui, para não queimar a manteiga. Aí gente, derreteu toda a cobertura de chocolate, olha. Nós tiramos a banana do congelador, ficou só 5 minutos lá. Nós passamos ela nessa cobertura aqui, olha. Temos que ser rápido para a cobertura não endurecer, tá? Nós colocamos assim só um pouquinho, para grudar o granulado. Se a gente colocar muito não, tá? Agora nós passamos nos confeitos. Aí gente, como que fica? Vamos colocar em cima do papel manteiga para não grudar. Agora vamos fazer assim com todas as bananas. Aí gente, como que fica? Olha. Agora nós vamos levar por 10 minutos no freezer ou congelador, para ficar bem consistente e os confeitos não caírem na hora que você for saborear. Aqui gente, nós deixamos 10 minutos no congelador, para ficar bem consistente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito saboroso. E uma dica, gente, não pode colocar a cobertura sem misturar a manteiga, não. A manteiga que vai dar liga, para poder aderir o chocolate à banana. Muito fácil de fazer. Aí gente, fica parecendo um sorvete, olha. Sorvete quente, né? Muito saborosa mesmo. Todas as crianças podem comer. A quantidade que nós demos, é para fazer 6. Se você quiser dobrar a quantidade, é só dobrar a quantidade dos ingredientes. Nós aproveitamos a receita e fizemos 50. Estamos acabando de embrulhar, que nós vamos levar para a creche. Então você pode embrulhar assim, olha. Você coloca um saquinho plástico, coloca um adesivo aqui embaixo. Fica muito bom para transportar, para levar para as crianças. Nós fizemos 50 unidades. Fica muito bom para transportar, para levar para as crianças. Fica muito bom para transportar, para levar para as crianças.